Música Pessoal, tudo bem? Começando mais um programa Construção e Valor. Hoje, inclusive, um programa que a gente vai dar continuidade a um tema que nós falamos na semana passada, conversando sobre conexões e network. O segundo episódio está imperdível e eu espero que vocês gostem. Acompanhem comigo. Eu estou aqui falando com essas duas empoderadas mulheres que estão aqui conosco, a Maria Rita e a Fabi, falando um pouco sobre o poder da conexão, o poder do network. Mas, aí agora, falando aonde que a gente pode materializar, como que a gente promove isso, naturalmente a gente vai dizer que é em locais, que é em eventos, uma fala sua muito bem colocada no primeiro bloco é exatamente isso, né? A gente tem aí essa questão do digital e o analógico ao mesmo tempo, ou seja, fazendo com que as conexões, elas não fiquem apenas no ambiente virtual. E, infelizmente, o ambiente virtual, embora seja muito bom, a gente consiga hoje fazer uma reunião aqui agora com alguém que está lá em Dubai, por exemplo, mas é extremamente importante ter essa proximidade, ter essa questão humanizada, que, às vezes, o ambiente virtual acaba não promovendo. E aí eu chamo a atenção que, quando a gente teve recentemente agora, um período de crise de saúde mundial, quando nós enfrentamos em 20 e 21, o que eu percebi? Que, do nada, quando literalmente foi habilitado para que voltasse os eventos, nosso Deus do céu, a gente parecia, sabe? Um bicho que, é, parecia que a gente estava ali, de repente, está liberado de evento. Nossa, tudo, qualquer tipo, a gente queria fazer evento, porque a gente estava cansado já de ficar fazendo live, estava cansado de ficar, a gente queria ter contato, quero ver as pessoas, quero sentar, quero ouvir. E aí quero já trazer aqui essa dimensão, que é uma feira tão importante aqui para a cidade, Maria Rita, que há 10 anos não tem, que é a Constru Vale, uma feira tão expoente, uma feira tão importante para o mercado local, para todo o Vale do Paraíba e região, que é a Constru Vale. Um evento tão importante para o segmento, que por muitos anos não vinha tendo, e tivemos esse problema, esse acaso mundial aí de crise de saúde, que não pudemos ter em 2020, 2021, e agora está voltando. Conta para nós um pouco dessa grande novidade. Nós, assim, primeiro tivemos aí uma crise do setor da construção civil antes, antes da pandemia, depois, na pandemia, a gente não podia fazer o evento, e depois a gente não tinha espaço, porque uma feira de construção da dimensão dessa feira, ela precisa ser um espaço em que as pessoas têm livre acesso, e muito acesso, e agora conseguimos um espaço Novo Alessu, um excelente espaço, uns 7 mil metros quadrados de área, vamos ter mais de 200 estandes, né? Então, a gente está pensando aí que nós vamos ter a maior Constru Vale, que já teve também, realmente, é a maior feira do interior de São Paulo, né? Com certeza, com grandes empresas participando, empresas não só construtoras, incorporadoras, loteadoras, quem vende material de construção, também decoração, ou seja, é a cadeia da construção civil inteira como um todo, né? Lojas de imóveis, lojas de... Design de interiores, né? Design de interior, tudo isso junto, né? E aí faz com que quem vá lá, a gente espera que 30 mil pessoas vá lá, porque há 10 anos atrás nós já tivemos 25 mil pessoas, então a gente espera que 30 mil pessoas vá no mínimo, né? E aí a gente vai ter, então, a pessoa vai tanto para comprar um imóvel, quanto para ver uma decoração, e por incrível que pareça, para fazer networking, né? Uma empresa junto com uma outra, aí você chega lá, eu tenho uma coisa, nossa, mas eu nem sabia que em São José tem isso, a gente está buscando algumas dessas coisas mais de inovação que tem na cidade, São José é uma cidade de inovação, né? Então nós precisamos levar, e aí não só de São José, mas do Vale do Paraíba inteiro, há pouco a gente desceu, estamos fazendo um braço da Convap lá em Caraguá, então o pessoal de lá também está subindo para a feira, né? Do Vale inteiro, nós temos várias empresas que trabalham em todas as cidades do Vale, né? Então eu acho que além de uma grande feira em que as pessoas vão ter oportunidade de comprar imóvel, de comprar outras coisas, vai ser uma grande praça de... Vai ser em novembro, né? Em novembro, de 21 a 24, nós vamos ter lá a Sala do Conhecimento, que é uma sala onde vai ter palestra durante os três dias, das mais diversas áreas, então eu acho que realmente vai ser um grande sucesso. É, em novembro, quando você... Naturalmente, quando a gente fala de conexão, a gente fala de um evento igual a esse, com aproximadamente, eu acho que eu, modéstia à parte, acredito, eu penso que vai, me permita dizer, superar 30 mil pessoas. Num ambiente como um shopping, né? No Vale em Sul, como você disse. Se dez anos atrás, passaram-se 25 mil pessoas, né? Acreditei eu que vai superar. Esse é um ambiente que tem essas empresas. Você citou uma coisa muito importante de quem, obviamente, está assistindo. Tem oportunidade para as pessoas também, nesse local, né? E aí elas conseguem também ter conhecimento, contratar projetos, contratar, comprar imóveis. Comprar imóveis. Lá está a caixa, vai ter um grande stand lá, então você foi ali, você gostou daquele imóvel, você já vai lá na caixa ver como é o financiamento, meu salário dá, meu salário não dá. A caixa vai deixar isso disponível lá. Então, realmente, é um ambiente em que você vai encontrar pessoas da sua área que você nem conhece, né? Eu gosto muito de ir em feira por isso. Você encontra um monte de gente que você não vê há um tempão, cheio de novidades, novidades tecnológicas, né? Vê tudo. Então, assim, o melhor lugar do mundo para você escolher um imóvel, né? Então, todos no mesmo lugar. E vão todas as segmentações também, importante dizer isso. Vai, por exemplo, você vai ter lá empresas que trabalham as linhas econômicas de imóveis, médio, alto padrão? Nós vamos ter desde minha casa, minha vida, até imóveis de cinco dormitórios. Então, são todas as linhas possíveis, né? E, assim, a pessoa, no mesmo lugar, ela ter todos os imóveis que estão sendo oferecidos na região, ela está ganhando muito tempo procurando isso, né? Que bom. Então, eu acredito que seremos um grande sucesso. Nós ainda temos estante, já vendemos bastante estante, mas ainda temos estante. Então, quem é do setor, né? Que quer participar do setor da construção civil como um todo, só nos procurar, né? Que a gente ainda tem estante. Esse é o pessoal, procura, né? Quem é do segmento, da cadeia da construção, de um modo geral, da indústria da construção civil. Quer conhecer mais sobre essa feira que é tão importante, uma feira que promove emprego, né? Porque, naturalmente, a gente fala das empresas, das associadas e toda a cadeia que movimenta aí a construção civil, mercado imobiliário, naturalmente gera muito emprego na nossa região. Então, quer saber mais? Pode entrar em contato com a Convap. Depois a gente vai deixar aqui, nesse vídeo também, como acessar também. Pode entrar em contato pelo WhatsApp do nosso programa, que a gente encaminha também. Acho que é muito importante. E aí, Fabi, pegando um pouco a fala aqui da Maria Rita em relação a esse evento. É um local de se promover essa conexão, esse conhecimento, esse network, sair um pouco do virtual e um pouco do analógico? É, no final das contas, conexão é entre pessoas, né? Então, você precisa se conectar com gente, né? Pessoas de carne e osso, né? Eu costumo dizer que nada substitui um bom aperto de mão e um abraço caloroso, né? Então, quando você tem essas oportunidades, né? Eclodindo na cidade, São José é uma cidade que ela permite essas conexões, né? Foi como a gente estava falando mais cedo, realmente. Gente, é uma cidade grande, mas que é bucólica, tem essa coisa do interior ainda, de que eu conheço, que conhece, que conhece, e vai indicando, e vai comentando. Então, os negócios, propriamente, eles acontecem entre CPFs. Eles se iniciam por pessoas. São seres humanos começando. E aí, esses seres humanos representam CNPJs e instituições consolidadas, mas é sempre entre pessoas. Se a conexão é entre pessoas, ela só é genuína se eu tiver o olho no olho. Ela só é genuína se eu verdadeiramente me conectar com aquela pessoa. O que que me faz indicar alguém? O que que me faz indicar uma empresa? Confiança. Como é que eu construo confiança? Confiança é comunicação e credibilidade. Como é que eu me comunico bem? Como é que eu gero credibilidade? Convivendo. Um monte de ser aí reunidos, né? Então, é através dessa convivência, olho a olho, junto com aquela pessoa, que essa confiança vai acontecendo e que os negócios vão sendo fomentados. Esses eventos, essas feiras, elas são muito ricas, porque elas trazem oportunidades de conhecimento na própria área e em áreas diferentes. É justamente entender o que o outro está fazendo diferente. Nossa, ele está oferecendo algo que eu poderia oferecer também. Como é que você fez isso? Essa sua comunicação ficou ótima. Como é que você trabalhou a comunicação do seu empreendimento? Como é que você está fomentando isso? Como é que eu faço para me credenciar? Tudo isso é muito rico, né? Porque eu coloco dentro de um mesmo ambiente pessoas completamente diferentes que me trazem insights que podem melhorar os meus negócios. Então, feiras como essa são ricas não só para o setor da construção, mas para todos os setores. Porque são muitas oportunidades fomentadas ali. E, óbvio, você tem público. E quem não quer público? Todo mundo quer público. Público qualificado. Um público que tem interesse na área de construção civil, na área de imobiliárias, né? De setor imobiliário, é um público por si só qualificado. Sim. É um público que tem fomento ali, que tem oportunidades de negócios. Então, sim, essa feira é super importante. Todos deveriam ir. Eu vou, inclusive. Porque é a oportunidade de fomentar negócios e conexões. Eu quero chamar aqui agora com vocês o quadro que a gente tem, Mulheres à Obra, com a minha amiga Natália Rico. Por favor, roda a vinheta. Hoje, estamos aqui na Agio Solar, empresa referência em energia fotovoltaica. Estamos com a Juliana Carvalho, diretora da Agio Solar e expert no assunto. Seja muito bem-vinda, Juliana, ao quadro Mulheres à Obra, no programa Construção e Valor da TV Bandivale. Para começar, Ju, muito está se falando hoje em dia de transição energética. Mundialmente falado esse assunto. Explica para a gente o que é essa tal transição energética. Em primeiro lugar, Natália, muito obrigada pela oportunidade de estar participando desse quadro tão incrível que tem elevado tanto as mulheres no setor da construção civil. Sobre transição energética, é algo muito importante, principalmente na nossa geração. Nós vivemos hoje, mundialmente, problemas climáticos que têm ficado cada vez mais graves. E a transição energética nada mais é do que a mudança das matrizes energéticas. Então, por fontes menos poluentes. E é isso que a energia solar fotovoltaica traz. Uma energia limpa, renovável e sustentável que colabora com essa transição energética. Como também pode colaborar a energia fotovoltaica com o meio ambiente, essa questão de sustentabilidade, contribui? Sim, e muito. A energia solar fotovoltaica, ela é uma energia produzida através do sol. E, ao contrário de outras fontes, inclusive renováveis, ela não polui. Então, ela não agride de nenhuma forma ao meio ambiente. Então, é uma contribuição efetiva de empresas, pessoas, famílias, à geração de energia solar. Todo mundo pergunta isso para você. Acredito que o pessoal de casa também tenha essa dúvida. Quanto à economia de dinheiro, efetivamente, realmente tem essa economia? Tem, sim, pessoal. Essa é a maior relevância, principalmente familiar e empresarial também, em relação à instalação de energia solar. É possível economizar até 80% nos valores das contas de energia. Gera-se toda a energia necessária para o abastecimento do imóvel e o que sobra na conta de energia é apenas impostos e também o uso do sistema de distribuição das concessionárias. Você consegue dar algum exemplo prático de algum cliente que economizou energia quando instalou o sistema de energia fotovoltaica? Claro. Um dos nossos clientes que mais economizou são condomínios. E é muito legal isso. Porque, pensa, para condomínios, quando a gente gera energia para a área comum, o quanto sobra de dinheiro nos caixas. Então, assim, condomínios que pagavam cerca de R$ 5 mil por mês hoje pagam no máximo R$ 1 mil. Ou seja, essa economia anualmente ela é sempre revertida em muitos benefícios para os próprios condôminos. Tem a questão das usinas, né? Explica para a gente um pouquinho como que funciona. Hoje também nós temos, além das usinas próprias para geração de energia nos imóveis instaladas nos telhados, nós temos também as usinas de investimento. Então, a energia solar no Brasil também pode ser usada como uma forma de enredimento para renda passiva. Eu quero saber a Agio Solar, né? De onde veio? Há quanto tempo está aqui na nossa região do Vale do Paraíba? O que a Agio Solar pode contribuir para quem está nos assistindo? Gente, a Agio Solar, ela está no mercado há quatro anos. Nós somos hoje uma franquia. Viemos de Arassatuba, que é ali interior de São Paulo. Estamos no Vale há dois anos e meio. Então, hoje nós já temos unidades em Caraguá, em Ubatuba, em Caçapava, Taubaté e temos aqui crescido no Vale. E o nosso objetivo, a nossa missão é trazer mais sustentabilidade a São José, que é uma cidade extremamente tecnológica, trazer essa geração de energia através de tecnologia. Então, assim, a nossa contribuição e a nossa missão é fazer com que as pessoas tenham acesso à energia solar, possam economizar e também preservar o meio ambiente. Realmente contribuir com a transição energética, né? Então, conta para a gente, Ju, onde a gente te encontra? Onde fica a Agio Solar? Onde as pessoas podem encontrar nas redes sociais? Aqui em São José, nós estamos na Avenida São João, 2375, na sala 614, no Elbor Offices. No Instagram, é só vocês procurarem Agio Solar e aí diversas unidades tem Agio Solar e a cidade, né? E no site também, agiosolar.com. Muito bom. Queria agradecer em nome do programa Construção e Valor, nosso quadro Mulheres à Obra. Obrigado pela contribuição, pelas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos para o estúdio. Agora é com você, Magno. Bom, pessoal, seguinte, estamos aqui conversando sobre conexões, sobre network, falando aqui sobre carreiras, a importância de se conectar, que é fundamental para o mundo dos negócios. Então, não perca aí, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco para trazer mais conteúdo para vocês. Não perca, a gente volta já já. Pessoal, voltando aqui, programa Construção e Valor, hoje batendo um papo muito especial, falando de conexão, falando de network e tudo mais. A Marita trouxe uma coisa interessante, que eu acho que promove muito isso que você está dizendo, porque não fica só uma questão comercial, mas quando você falou a sala do conhecimento, aí me encanta. e eu acho que encanta o público, porque, por exemplo, se você tem um público que vai estar lá e é uma feira aberta, uma feira aberta, uma feira aberta, importante destacar isso, se é uma feira aberta, imagina a pessoa ir lá e obter conhecimentos de um segmento que não tem absolutamente nada a ver com o dela. Então, eu acho que isso também tem um impacto social, tem uma entrega positiva no que diz respeito literalmente à comunidade, porque é uma feira, não é qualquer uma, nós estamos falando da maior feira do interior, do mercado, do estado de São Paulo. Então, quando a gente pega essa sala de conhecimento, pessoas palestrando, falando de arquitetura, de urbanismo, falando com certeza, vai ter termos lá, de repente, como ESG, falando de sustentabilidade, de meio ambiente, que é a pauta do momento, nós estamos falando aí de queimadas, nós estamos falando de como preservar o ambiente para gerações futuras. Então, uma feira como essa, ela vai muito além, ela conecta pessoas, ela conecta negócios, ela traz insights sobre futuro, sobre uma visão, sobre negócios. E é o momento, como você falou, o calor humano faz tanta diferença, e a gente, quando a gente ficou privado disso, a gente deu muito valor disso, né? E, pegando ainda essa questão da feira, propriamente dito, opinião, que, Fabi, que outro tipo de situação, eventos pode proporcionar, ou seja, a gente falou de feiras, eventos, tem alguma outra forma, você que é especialista em comunicação, em que esses tipos de relações e network podem acontecer também, fora eventos? sempre tem, né? Eu vou puxar um gancho do que você falou, da importância dos profissionais estarem nessas feiras, nesses eventos, né? Um, quem não é visto não é lembrado, né? Ninguém melhor que você para ser o seu marketing, né? Sim. Você ali, as pessoas te falando de você, né? Quando eu escuto, olha, a oportunidade de eu rever amigos que eu não via, isso é muito importante, essas conexões, elas fazem a diferença. um outro ponto que eu gosto de trazer, né? Que a gente, também pegando um gancho seu, que é sobre o momento do conhecimento, né? Lá, a sala que vai ter, conhecimento não ocupa espaço, né? Quanto mais coisas eu conheço, mais fácil eu me conecto. Por quê? Porque o meu repertório é maior. Se eu tenho um repertório maior na comunicação, as pessoas prestam mais atenção em mim, né? Elas se conectam mais comigo. Quando eu falo de conexões fora o virtual, eu falo, o cafezinho, sabe o famoso cafezinho? Vamos ali tomar um cafezinho? E esse famoso cafezinho acontece nas feiras, acontece nos eventos. É aquela pessoa que você já não vê há muito tempo. Ai, vamos tomar um café? Vamos sentar ali para falar um pouco? Os cafezinhos são momentos excelentes. Feiras, eventos, reuniões, palestras, palestras sobre temas que não são do seu domínio, são super interessantes. Hoje, muito se fala de sustentabilidade e de inteligência artificial. Nossa, mas não tem nada a ver com o meu negócio. Tudo tem a ver com o seu negócio. Porque você pode ter um cliente que o negócio dele é esse. E aí você impacta ele sabendo um pouco do tema que ele está falando. Então, todo encontro que é permitido ele é um momento de conexão. Associações como as que vocês têm de construção civil são ambientes extremamente necessários para conexões. Ali você traz coisas de mercado, você traz conexões com pessoas que você não conhecia ou que você gostaria de conhecer. Às vezes, não é sobre mim, mas é sobre quem eu conheço e com quem eu posso te conectar. Tudo esse ambiente são ambientes importantes. Os clubes de negócios são ambientes que você consegue conexão. Então, existem várias formas e vários formatos de você trazer de alguma forma essa conexão genuína entre pessoas e que conectam outras pessoas. Conexão é importante. Não é sobre com quem você se conecta, mas com quem aquela pessoa que você se conectou se conecta também. Então, é uma rede muito maior. E a Convato promove muito isso, né, Maria Henrique? Bastante. Bastante eventos, bastante palestras, bastante churrasco, cafezinhos, vinhos à noite. Porque é justamente a maneira de você trocar. A gente começa com uma palestra técnica, mas aí tem o café de antes e o café de depois. E aí é que as pessoas vão falar, mas o que você está fazendo? Não se tiver já tanto tempo. Que lançamento você vai fazer? Como você está no mercado? Ou chegou uma pessoa nova? Quem é ele? Eu quero conhecer. O que ele faz? De diferente de mim? Então, eu acho que isso é um papel da entidade. E é legal isso que você disse porque tem uma questão. A gente já vive no mercado por ele ser muito competitivo nos dias atuais, né? Então, como a gente disse no início do primeiro episódio desse programa, nós falávamos pessoas conectadas, conexões, tornam a gente mais feliz. Torna a gente pessoas mais, sabe, amáveis, por que não assim dizer? Porque você está, não tem nada melhor do que literalmente você dialogar, conversar, expor. Às vezes você está naquele dia tão, com aquela pressão tão grande do dia a dia, do trabalho, das obrigações, das metas, dos resultados, né? Como eu disse, cada vez mais a gente vive num ambiente muito forte, o mercado mudou, né? Ele está muito competitivo, como eu disse. e aí chega você, ah, mas ainda bem que hoje à noite nós vamos lá e vou rever um amigo, vou conversar, dá aquela despressurizada, né? Vou tomar um, nossa, não vejo a hora, sai até mais cedo às vezes do escritório, porque fala, ah, eu vou lá para o evento da Combate, vou para o evento num sábito, vou tomar um café e isso continua sendo muito importante, né? Esse ambiente, como gravar um programa que nós estamos fazendo, isso aqui é uma conexão, isso aqui é um network. Fazendo um monte de coisas aqui novas, né? Uns com os outros. Mas é tão importante, né? Que eu estava vendo uma palestra que não tem nada a ver com a minha área, que era de saúde mental e justamente a expositor colocando, principalmente os jovens, o que aumentou o número de problemas mentais depois da pandemia, durante e depois da pandemia. Olha só. Porque o jovem teve que se privar, o mais que a gente tem conexões é jovens, né? Você fala com todo mundo e eles tiveram que se privar disso. Então aumentou, assim, absurdamente o número de problemas, não é? De pânico, de depressão, ansiedade, por causa da pandemia. É. Eu acho que também tem a ver com, como vocês disseram, né? Se a pessoa tem hoje, e ela tem um leque muito grande de oportunidades, acesso à informação, acesso a conteúdos gratuitos, acesso a eventos, que nem a gente falou, uma feira, sabe? Às vezes a pessoa está querendo decidir que profissão seguir. Ela vai numa feira dessa, ela descobre que ela quer ser uma arquiteta, um engenheiro, um designer de interiores. Ela pode descobrir que ela tem a capacidade de empreender. E aí eu chamo muita atenção também que, pegando a tua fala, Fabi, sobre aquela questão de criar repertório e muitas vezes a gente não fica monotema, né? Aquela pessoa que... A pessoa de uma fala só. Se falar aquilo que ela sabe fazer no dia a dia, ela está dentro. Se mudar um pouquinho, ela já não consegue contextualizar a fala. Poxa, nossa, você está falando... Eu só sei falar de comunicação, né, Fabi? Aí mudou, falou de... Não, está aqui, Fabi, não é do mercado da construção civil e está aqui, ó. Já é quase uma engenheira, Maria Rita. Daqui a pouco já pode trazer, já abre a sua construtora e vem para a Convap aí e tudo certo. Mas é porque a gente amplia isso, né? E a conexão, ela promove isso. A você se interessar por outros temas, né? Sim. E você vai promovendo isso. Gente, eu confesso que gostei demais desses dois episódios, dessa conversa maravilhosa que nós tivemos aqui. Quero imensamente agradecer vocês, Fabi, pela sua presença, Maria Rita, mais uma vez parabenizando aí pela... a sua gestão à frente da Convap e desejando também muito sucesso nessa feira que está por vir. não só para a promoção da associação como um todo, mas também de tudo aquilo que a feira promove para a cidade porque ela fomenta, ela gera benefícios diversos, mensuráveis e não mensuráveis e quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu queria agradecer muito o convite, foi um prazer vir, foi um prazer conhecê-la, Fabi. Prazer grande. Conhecendo mais gente, aprendendo coisas, poder falar da Construvale que é o grande projeto da Convap desse ano, e agradecer muitíssimo. Parabéns pelo programa que eu sempre vejo, é muito bom. Que legal. E volte mais vezes. Fabi, obrigada. Quero te agradecer também, Maria Rita, que prazer enorme te conhecer, que orgulho ter uma mulher na presidência da Convap sendo referência para outras mulheres, é riquíssimo isso, uma honra te conhecer, uma honra conhecê-lo também, que programa delicioso, que condução maravilhosa, excelente comunicação, foi ótimo estar aqui com vocês, obrigada. Imagina, eu agradeço, espero que vocês possam voltar mais vezes, e que os homens não fiquem enciumados, porque hoje aqui o programa, os dois últimos episódios, naturalmente, foi 100% empoderado por vocês, e assim, de verdade mesmo, a minha gratidão por vocês terem participado aqui. Tão gostoso que foi esses dois programas, esses dois episódios, estamos aqui encerrando, quero agradecer a sua audiência por ter participado conosco, falando um pouco de conexão, falando um pouco de network, espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês possam continuar acompanhando o programa Construção e Valor na TV Bandevale, e também em todas as plataformas digitais. Meus sinceros agradecimentos, espero vocês, obviamente, no próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus